Ora, bom dia mais uma vez meus amigos, vamos falar da articulação entre Freud e a doutrina do Chega como diz o professor Muitário Ribeiro na sua página de Facebook Freud é o inconsciente, o género intelectual na origem do programa político do Chega, de 2021 porque a doutrina do Chega é muito mais psicanalítica e filosófica que muita gente pensa, não é? E eu sem nome da psicanálise acho que saio do que falo, não é? Antes de mais, centésimo, quadragésimo, sétimo livro citado na minha tese autoramente em psicanálise Sigmund Freud, Letter to Wilhelm Fliess on July the 7th, publicado em 1897 Isto são as cartas completas de Sigmund Freud para Wilhelm Fliess, editadas por Jeffrey Musaif Mason Árvore do University Press, 1985 O Jeffrey Musaif Mason foi um homem muito interessante na psicanálise tentou redescobrir a teoria da sedução, que foi uma teoria inicial de Freud muito interessante e o borde da IPA, da International Psychological Association, que é quem manda nos psicanalistas a nível mundial os que são mais autodoxos, de certa forma, são 13 mil psicanalistas a nível mundial eu costumo dar sempre o exemplo que psicanalistas a nível mundial são 13 mil enfermeiras em Portugal são 33 mil ou seja, há mais 20 mil profissionais de enfermeiras em Portugal do que no mundo inteiro existem psicanalistas há muito pouca gente que, enfim, anda nestas águas, como se costuma dizer por isso, não comparem a psicologia com a psicanálise, se fizerem o favor estou-vos fartos, é a mesma conversa, mas enfim a psicanálise, no máximo, é uma meta-psicologia, como dizia o Freud eu acho que tendo o mestre de um autoramento em psicanálise pela Universidade de Londres tem alguma autoridade moral para falar sobre isso, mas enfim por isso, o Jeffrey Moussaif Mason foi autorizado pela IPA para ter acesso às partes seladas dos arquivos Freud na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e teve acesso ao que mais ninguém teve e é um dos maiores especialistas na obra de Freud Jeffrey Moussaif Mason indo ao que o professor Mitá Ribeiro aqui refere brilhantemente que muito prazer me dá estar ao fim de semana a falar de Freud fico logo bem disposto, vocês vêm bem logo eu quando falo de Freud e da psicanálise fico logo bem disposto como eu vos disse, todos os dias o professor Mitá Ribeiro coloca agora estas reflexões de Freud e esta é a número 3 só nos resta como única hipótese possível a de que todo este denso sonho de Maurice conferido texto 1 desta série foi composto e se desenvolveu num brevíssimo lapso de tempo entre a queda da barra sobre o pescoço do sonhador e o despertar provocado pelo golpe não podendo atribuir ao pensamento desperto tal rapidez seríamos levados a reconhecer ao trabalho do sonho como atributo peculiar uma singular aceleração dos processos mentais se a barra tivesse caído sobre o pescoço de Maurice estando este acordado seria eventualmente provocada a seguinte ideia parece que me estão a guilhotinar mas Maurice estava a dormir e o trabalho do sonho aproveitou rapidamente o estímulo dado mas o trabalho do sonho desculpem o trabalho do sonho aproveitou rapidamente o estímulo dado para a produção de uma realização de desejos Simon Freud 2009, 1ª edição, 1899 interpretação dos sonhos, relógio d'água página 355 o trabalho do sonho, dreamwork o Freud é um autor muito complexo as obras complexas dele são 24 volumes com muitas centenas de artigos subjacentes que eu aqui tenho vos dado e vou vos dar na minha tese de doutoramento em psicanal são mais de 3 mil referências bibliográficas não é por acaso porque só a obra de Freud são centenas de referências bibliográficas e eu tenho a obra de Freud toda tenho a obra de Freud toda e depois dos discípulos por isso isto é muito complexo porquê? porque o inconsciente como dizia o Freud o sonho é sempre um desejo reprimido e é aqui que está a questão do texto os senhores têm que perceber que a dinâmica psicológica o Freud falava da económica da dinâmica da psica dentro do ser humano e é uma razão de forças por isso é que o Freud usava uma linguagem quase da economia económica freudiana porque há uma razão de forças dentro da psique humana e o sonho que é, digamos, o mais ilusivo das dinâmicas inconscientes é não só a essência do ser humano como eu vos disse ontem mas também é onde todas as nossas realidades são reprimidas e o desejo é realmente o que é mais reprimido como dizia o Freud o sonho é sempre um desejo reprimido e há sempre o professor Federico Pereira que é um psicanalista muito não é o melhor psicanalista português mas é muito respeitado o melhor psicanalista português nos dias de hoje será quem? é difícil dizê-lo o professor Federico Pereira foi diretor do ISPA era muito amigo do professor Pedro Luz que foi o meu analista e também do professor Amaral Dias depois rangaram-se e tal as tricas habituais nas psicanálises essas coisas habituais dos grandes egos mas ele sabe muito, 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 muito disto e tem formação filosófica de básico muito me agrada ele estudou em França e o professor o professor Federico Pereira tem um livro de 2000 Sonhar Ainda em que ele trabalha todas as categorias do sonho e o sonho elaborativo o sonho transformativo o sonho freudiano clássico que é da repressão do desejo e que o sonho é sempre um desejo reprimido isto para vos dizer que os sonhos são devido ao trabalho onírico uma espécie de dupla personalidade que nós temos ou seja o nosso inconsciente quando nós temos sonhos estamos simultaneamente a ter desejos reprimidos como dizia Freud mas também temos sonhos transformativos e elaborativos como diz o professor Federico Pereira e muitos outros autores estou-vos a dar um autor português para vocês não pensarem que é só os estrangeiros que sabem disto não os portugueses sabem muito disto os principais psicanalistas portugueses vivos Federico Pereira é um deles Coima de Matos é outro Já a Mulher é outro todos psiquiatras e todos psicanalistas não o professor Federico Pereira não é psiquiatra mas o Coima de Matos e o Já a Mulher são psiquiatras e psicanalistas por isso esta gente tem a vida que eu tenho ou seja, trabalha esta gente entre aspas trabalha com pacientes dia a dia e sabem que o trabalho lírico é fundamental para a pessoa se conhecer a si própria porque os desejos reprimidos foram reprimidos por alguma razão e os sonhos transformativos e elaborativos e por aí adiante a mesma coisa porquê? porque as pessoas reprimem as coisas com as quais não podem lidar seja do ponto de vista desejante seja do ponto de vista não desejante seja do ponto de vista libidinal um desejo puro ou do ponto de vista anti-libidinal ou seja uma agressão as pessoas hoje em dia quem faz clínica como eu vêem que as pessoas no tempo de Freud porque a sexualidade era fortemente reprimida as pessoas realmente reprimiam muito os seus desejos porque não havia hipótese de se viver a sexualidade hoje em dia como é o extremo oposto em que a esquerda radical promove que se viva uma sexualidade desenfreada como eu tenho dito nos últimos vídeos mas se os seus acham que é discurso de homem conservador ou não é discurso de pessoa que conhece o inconsciente quando os senhores nada reprimem ficam autenticos animais o homem civilizado como dizia o Lacan e o Lacan também dizia que o sonho nunca é nada o Lacan dizia que o homem civilizado é um animal falhado ou seja nós falhamos como animais porque temos que reprimir os nossos instintos nossos desejos e as nossas agressões nos dias de hoje não se reprime sexualidade nada por isso é que existe uma enorme cultura de libertinagem pura a casca da radical defenda esteroides em que todos os desejos sexuais são legítimos porque há organizações políticas que dizem que somos livres se deixarmos os nossos desejos sexuais serem soberanos e reis numa corte absolutista pois Freud nunca concordaria com isso o Freud dizia que o sonho é um desejo reprimido e deveria ser assim deveria continuar a ser assim hoje em dia os nossos sonhos não são desejos reprimidos porque os nossos desejos são todos do ponto de vista sexual são todos vividos porque as comunidades políticas da esquerda radical encarregam-se dizer às pessoas que vocês podem exercer a vossa sexualidade sem limites porque não há limites a uma pessoa livre a pessoa livre pode ter a sexualidade que bem entender e fazer o que bem entender não é esse o entendimento de Freud nem da psicanálise como é evidente o que hoje em dia se diz mais é a repressão da agressividade porque essa sim ainda é evidentemente censurada porque a lei não é o código penal as regras sociais vocês não podem ser agressivos não podem dar uma palmada num tipo no trânsito só porque se chatearam mas é só a agressividade que é reprimida nos dias de hoje vocês quando trabalham em clínica veem o que o pessoal Mitar Ribeiro aqui colocou muito bem nesta dinâmica do sonho e se tivéssemos acordados e se realmente a golhotina nos tivesse cortado a cabeça pois é exatamente isso e se hoje em dia não se coloca essa susta posição porque hoje em dia os medos e os desejos que são reprimidos tem muito pouco de sexual tem muito mais de político filosófico e agressivo e nanossexualidade que no tempo do Freud era a dinâmica que era mais reprimida como é evidente ou seja o Freud se voltasse aos dias de hoje ficaria horrorizado ficaria horrorizado ele diria é não era isto que eu queria ele queria igualdade ele queria liberdade mas não esta libertinagem que toda a gente acha que por ter um desejo pode vivê-lo e pode ativá-lo especialmente na esfera pública o Freud não seria contra os desejos serem vividos na esfera privada mas seria completamente contra os desejos serem defendidos por organizações políticas serem implementados por organizações políticas como modelo a seguir e fazerem elevar a toda a gente principalmente à juventude de que isto é normal o Freud diria é normal na sua casa o Freud seria bastante pordente em achar que todos os desejos sexuais são legítimos só porque a pessoa sente isso não o Freud diria não isso deve ser reprimido o Freud entendia que a sexualidade desenfriada era profundamente perigosa porque ele dizia se querem ver uma pessoa perturbada vejam a sexualidade dessa pessoa hoje em nada se pode dizer sobre isso é o que temos partilhe os vídeos subscrevam o canal o meu e o Dr. Alexandre de Guerreiro ficamos por aqui muito obrigado um abraço